Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 051, segunda-feira, 30 de janeiro, Gustavo consegue conversar a sós com a irmã Cecília. O empresário diz que sentirá muita falta da novice e pergunta se ela está feliz com a mudança. Cecília diz que não está ali para desobedecer as ordens da Madre Superiora. Gustavo coloca as mãos nos ombros de Cecília e questiona sobre os sentimentos dela. Cecília diz que não pode falar sobre seus sentimentos e desmaia nos braços de Gustavo. Vitor e Stefania conversam sobre a planta de onde pretendem para o fô-truque do chefe de cozinha. Rosana aparece e auxilia os dois com ideias. Nicole conversa com a ideia e conta que tem um plano para parecer uma nova e boa mulher e reconquistar Gustavo. Cecília acorda do desmaio e vê Gustavo. As amiguinhas de Dulce Maria revelam para ela o que descobriram sobre o desmaio da irmã Cecília. O médico André aparece para avaliar Cecília e diz que ela não está bem para viajar. Ninguém no colégio encontra a Madre Superiora. Gustavo vai embora confuso e chateado, mas antes telefona para Stefania e conta o que aconteceu. Em casa e emocionado, Gustavo revela que com a sensação de perda sobre Cecília, percebeu que gosta da irmã de outra maneira. O médico diz que o resultado dos exames indica que Cecília está com uma virose. Madre conta para Fatima que a transferência de Cecília foi adiada. Juju telefone para Zeque e conta que conseguiu um show para ele na inauguração do Foutruque da Praça. No capítulo 052, terça-feira, 31 de janeiro, França lhe conta para Silvestre que Dulce Maria quer ser expulsa do colégio. Dulce Maria consegue entrar no quarto da irmã Cecília escondida durante a noite. A pequenina diz que falou com o papai do céu, que deixou ela ir visitá-lo. Madre superiora vai até o quarto de Cecília para fazer companhia e enquanto isso, Dulce Maria fica escondida debaixo da cama. Fabiana e Fátima percebem que Dulce Maria não está no quarto e logo percebem que Dulce Maria deve estar no quarto de Cecília. França lhe conta para Stefania que Dulce Maria disse que se a irmã Cecília for embora ela dará um jeito de ser expulsa do colégio. Gustavo vai até a casa de Fátima para saber como está Cecília. Doutor André avisa que Cecília já está recuperada da virose. Madre cobra de Cecília uma posição de quando ela acha que estará pronta para se mudar para o colégio do Rio Grande do Sul. Cecília diz que independente de quando for, sentirá da mesma maneira. Madre superiora informa então que Cecília vai para o novo colégio no dia seguinte. Dulce Maria e irmã Fabiana escutam tudo atrás da porta. No capítulo 053, quarta-feira, 1ª de fevereiro, Dulce Maria conversa com Teresa em seu sonho e diz que está triste com o fato da irmã Cecília ir embora e que fará algo para ser expulsa do colégio, pois não quer ficar lá sem Cecília. Vitor diz para Solange que só falta encontrar alguém para trabalhar com ele no Fodruck. Cecília se despede das alunas do colégio. Dulce leva uma rosa branca para Cecília como despedida e revela que ela fará algo muito feio para ser expulsa. A carinha de anjo diz que quer ser transferida para o colégio aonde ela irá. Cecília tenta mudar a ideia de Dulce, mas sem sucesso. Nicole conversa com Inácio que conta que Zeca fará uma apresentação no Fodruck. Dulce Maria utiliza um extintor de incêndio para simular que estava pegando fogo no colégio e assim deixar todos do colégio em pânico para ser expulsa. Madre superiora descobre e chama Gustavo e tia Perucas até o colégio. Fabiana aconselha Dulce Maria a dizer que usou a fumaça do extintor para espantar formigas. No capítulo 054, quinta-feira, 02 de fevereiro, Juju Ameida grava um vídeo para seu vlog e fala sobre três atividades ruins para fazer no sábado à noite. Na sala da Madre Superiora, Dulce Maria revela que após escutar o que Pascual lhe explicou sobre o extintor de incêndio decidiu utilizar na sala de música. Dulce Maria conta que viu formigas entrarem na sala de música e por isso jogou fumaça nelas. Fabiana e Fátima pegam formigas no pátio do colégio para colocar na sala de música. Madre superiora decide averiguar se há formigas na sala de música. Enquanto isso, sem que ninguém veja, Dulce Maria conta para tia Perucas a verdade. O plano das formigas dá certo. Cecília, Fátima e Fabiana correm para rezar e pedir perdão pela mentira que aprontaram. Pasquual conta para as três que elas esqueceram o pote das formigas na sala de música. Fabiana conta para Pasquual o que aconteceu na verdade. Stefania pede para que Dulce Maria saia da diretoria e revela para a diretora que Dulce Maria pensou em ser expulsa do colégio. Madre superiora reflete e se emociona. A religiosa diz vai manter Cecília no colégio, mas que conta com o afastamento de Gustavo do colégio. Em seguida, Gustavo e tia Perucas contam para Dulce Maria que Cecília não irá mais embora do colégio. Cecília, Fabiana e Fátima ficam felizes com a notícia da família Lares de que Cecília não irá mais embora do colégio. Todos começam a chegar no show de Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo. No capítulo 055, sexta-feira, 03 de fevereiro, delegado Peixoto vai vestido de Elvisa ao show de Zé Felipe para surpreender Rosana. Zé Felipe conversa com o empresário que contratou o seu show e diz que achou as mulheres de Dulce Horizonte bonitas. Nicole, que é a modelo que estampa a cara da marca que promove o show, vai acompanhada do irmão Flávio. Inácio também está no show com Zeca. Juju decide fazer uma transformação no visual para o seu vlog. Zé Felipe canta seus sucessos durante o show e anima todos que foram assistir ao Astro Sertanejo. Juju fica com o cabelo colorido. Nicole chama Zeca e Inácio para subir na parte VIP após o show e apresenta os dois ao Sertanejo Zé Felipe. O cantor aconselha Zeca sempre cantar e ter fé em Deus, que o resto vem naturalmente. Zeca aproveita e pede se pode gravar uma entrevista com Zé Felipe para o vlog de uma amiga e pede para que Nicole faça a filmagem com o celular dela. Fonte, novela Carinha de Anjo, novela do SBT, resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.